Então gente, vamos lá pra tiragem de romance para aquário. Fica aí que eu já vou começar a tiragem, tá? E pra quem tem só o Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, no signo de aquário, meu nome é Rafaela, pra quem é novo por aqui. Eu vou deixar passando no vídeo um texto explicando como funciona as tiragens de romance, tá? Dá uma olhadinha, por favor, gente. Quem é novo por aqui, eu costumo começar com o oráculo, depois eu vou pro tarô. Por favor. Não precisa perguntar, não, sobre oráculo, tá? Todos os oráculos que eu uso, eu deixo nos comentários, inclusive com o link, tá? Não precisa ficar perguntando, não. A carta do crocodilo com o baralho. O que eles vão falar? Tô vendo aqui na minha frente o jogo da Argentina e Polônia. Eu amo futebol, gente. Mas calma, eu não vou tirar o foco da tiragem, não, tá, gente? Carta do golfinho. O que mais? A carta da tartaruga. O que mais? Dois cartas de elemento água já, tá vendo? Beija-flor. Com a carta do pavão, no baralho. Sabe o que eu tô sentindo aqui? Que eu tô achando até fofinho. Eu acho que eu já fiz até tiragem de aquário, assim. Mas foi na tiragem durante a semana. Sabe o que eu tô sentindo aqui? Você gosta de uma pessoa. Você gosta muito de uma pessoa. Você tem sentimento com uma pessoa. Você é o meu computador editando o vídeo, tá, gente? E por algum motivo... Eu acho que você vai pedir pra uma outra pessoa falar com essa pessoa. Eu acho que eu tô sentindo vocês distantes aqui. E você vai pedir a ajudinha de uma pessoa pra poder falar com essa pessoa que você gosta. Mandar um recado. Permédio de alguém. Permédio de alguém. De repente, se alguma coisa de viagem é envolvida, vocês estão separados geograficamente e não estão se falando. Ela, de repente, vai precisar de ajuda de uma pessoa pra poder ir até você pra falar com você. Tô sentindo uma... Tem três pessoas aqui. Tá? Ou então, ela vai pedir pra uma pessoa meio que te testar. Pode ser algum amigo comum te testar. Tipo assim, ó, pergunta lá pro golfinho. O que que... Assim, como quem não quer nada, sabe? O que que ele acha de mim? Tal. Se ele ficaria comigo ou não. Assim, como se... Se eu fosse uma curiosidade sua. Pode ser isso também. Tem uma pessoa intermediária aqui que você vai pedir ajuda pra te ajudar numa conexão aí. Tá? Eu não sei se é por timidez. Vai ter uma timidez aqui. Eu, por exemplo, sou péssima em dar em cima. Eu faria isso. Faria. Tá? Aqui, ó, essa carta fala de ajuda. De atruísmo. Essa carta fala de sentimento. Tem sentimento pra essa pessoa. E eu tô achando que é recíproco, tá? Porque o golfinho, a energia dessa pessoa... É, tem amor aqui também. Ou então você, essa pessoa que quer pedir uma ajudinha pra um amigo, falar lá, testar uma pessoa, sondar aquela pessoa que você gosta, etc. Vamos tirar o oráculo aqui? Que bonitinho, viu? Que fofo. Vamos tirar o oráculo aqui pra ver o que eles vão falar. Deixa nos comentários. Pode ser você aqui, essa pessoa. Achei fofo. De repente você também tá... Pensando em fazer a mesma coisa. Essa carta da tartaruga fala também de muito tempo. Pode ser uma pessoa que gosta de você há muito tempo. Asas. Você nunca precisou de asas para voar. Essa carta pode você confiar mais em você. De repente o universo avançar. Você pode falar com a pessoa sem pedir ajuda de ninguém. Fênix, como é que é esse negócio de ser feliz para sempre? A pergunta. Quarto de espadas é a carta da estratégia. O que que eu faço com essa pessoa? O que que eu faço pra chegar nessa pessoa? É a carta da estratégia. Gente, o que que eu falei pra vocês em baralho antes? Três de ouro fala de triângulo. Tem três pessoas aqui. Eu falei pra vocês que tem três pessoas aqui. Aí me vem uma carta que também fala... Pode simbolizar viagem também. Porque tem um barco aqui, tá vendo? Três de paus. É hora de agir. Foi exatamente isso que eu falei. Três de ouro é um triângulo. Mas engraçado é que tem essa tartaruga aqui no meio. Pode simbolizar que você vai pedir ajuda de um amigo ou amiga de muito tempo. Não sei. Vamos ver aqui com o taru. Ó, o carro saiu aqui na minha mão. O carro fala de viagem também. Pode ter uma viagem envolvida. Dez de ouro. Oito de paus. Outra carta fala de viagem. O que mais? Gente, a Argentina fez um gol que eu nem vi. Dei uma piscada aqui. A Argentina fez gol. Dez de ouro pode falar que essa pessoa quer até casar com você. Vamos para se danar que você é a pessoa que quer... Vai pedir ajudinha pra alguém. Você quer casar com essa pessoa. Eita, mas estou voando. Eu acho que é uma duas de copas, né? Ai. Vem quando isso acontece. Sete de copas. É uma carta que fala que eu não sei o que fazer. Eu não sei chegar na pessoa. Eu não sei. Eu sou desajeitada. Desajeitada. A de copas eu não sei o que fazer. O louco. O que mais? Seis de copas. Uma carta que fala de alguém do passado. Deve ser uma pessoa que você conhece há muito tempo. Eu falei aqui. Pode ser uma pessoa que você conhece há muito tempo, mas nunca falou os seus sentimentos. Dez de ouro está simbolizando que você vai pensar alto. Vamos lá. Vamos lá. Rei de paus e o rei da ação. Dois de espada. O que mais? Esse rei de paus está aí. Dez de espada com a torre. Gente, por que é que você faz essa combinação aqui? Oito de ouro, cinco de paus. Por que você faz essa combinação aqui? Torre com dez de espada. Depende se a pessoa vai aparecer. A justiça. Pagem de espada fala de comunicação com a rainha de paus aqui. É. Vamos ter uma comunicação aqui. Mas fala mais sobre isso aqui. Pular, atender a porta. Vamos lá. Quero saber mais sobre essa justiça aqui. A torre com dez de espadas. Eu não entendi muito bem isso aqui, não. Oito de espadas. O três de ouro aqui pulando de novo. Três de ouro. Eu vou considerar porque eu estava querendo cair. Ah, dois de ouro. Era uma pessoa intermediando mesmo. É tipo assim. Eu vou tomar uma atitude drástica. Pra falar. Pra tentar me conectar com você. Porque por algum... Aqui, gente. Pode até ser. Não ser uma... Uma timidez. Pode ser que você cortou o contato com essa pessoa. E a pessoa não consegue falar com você. Tá? Então eu vou tomar uma atitude drástica. Preciso acabar com esse sofrimento aqui. Usando outra pessoa. No bom termo, tá? Oito de espada. Fala que eu estou de mãos amarradas. Eu não sei o que você fez com essa pessoa. Você cortou a relação. Até bloqueou essa pessoa. Tá? Justiça fala justiça divina também. Não sei o que essa pessoa fez. Pra finalizar o tarot. Vamos tirar oráculos ainda, tá, gente? Gente, dá uma ventania aqui. Nove de espada. Dá uma preocupação. Tá vendo? Uma super preocupação. Pode ser você aqui, tá? Não sei se essa pessoa vai pedir ajuda pra alguém. O dia... Gente, tem um pavor dessa pessoa. Essa pessoa tá em pânico. Ela não consegue nem dormir direito. Tá apavorada. Desespero pra falar com você. Tá aparecendo uma outra tiragem aí. Cinco de copas. Ó, cinco de copas com três de espada. Lamentando pra caramba. Triste. Mais uma aqui. Eu acho, gente, que essa pessoa não queria contar isso pra ninguém. Que queria fazer isso com você. Ela se sentiu obrigada a fazer isso. Por quê? Por quê? O imperador. O imperador, ó, tá vendo? Tem duas pessoas aqui. Imperador, eu tenho certeza do que eu quero. Se essa pessoa decidir ficar com você, ela não tem a mínima dúvida. Pagem de espada. Comunicação. Internet também. Aqui tem uma coisa de... A pessoa pode estar stalkeando já. Aquela coisa toda. Então tem uma ajuda aqui. Eu vou tirar esse oráculo aqui. Que é o Soul Coaching. A gente vai pra outros oráculos. A gente vai pro Anjo do Romance, tá? Deixa nos comentários, gente, o que aconteceu. Começos. Eu... Ai, como é que fala? Eu cuido de todos os ciclos da minha vida. Uma coisa assim. Tem um novo começo aqui. Abrindo. Eu estou aberto para receber os dons, os presentes do universo. Isso aqui vem simbolizar que você... Você vai ser receptivo a essa mensagem aí. Eu não sei. Isso aqui é um mensageiro. O pagem de espada é um mensageiro. Vamos ver aqui. Ai, gente. Olha só que tá embaixo. O engano. Nessa relação, uma das partes veste uma máscara de engano. Ah, essa é a pessoa intermediária. Ela vai começar a fazer umas perguntinhas pra você. Da sua conexão, assim. Meio que pra te sondar. Com terceiras intenções. E você tá lá fazendo as suas coisas. Sabe? Você acaba falando de alegria, de leveza. Você não tá muito preocupado com isso, não. Tá vivendo toda a vida. Que bom. Ai, muita cara. Anjos do romance. Deixe estar. Deixe que essa situação prossiga de uma forma natural. Se você é essa pessoa aqui. Em que a tua conexão quer usar, usar, entre aspas, outra pra falar com você. Tá falando pra você continuar falando o que você tá fazendo. Não se intrometer, não. Vive a tua vida aí. Faça suas coisas, tá? Reconciliação. Alguém do seu passado está voltando para a tua vida. Criança. Sua vida amorosa está sendo conhecida por crianças. Pode ser que seja uma amizade da juventude dela. Não sei. Novo amor. Alguém acaba de despertar o romance dentro de você. Pode ser também, sim, que essa pessoa tá usando essa outra pessoa. Porque é time daquela coisa toda. Pode ser? Pode. Deixa nos comentários aí. Tá bom? Então é isso, gente. Espero que tenha ajudado de algum jeito. Olha as outras tiragens também dos outros signos no mapa de vocês. Nas casas descendentes, lua, vênus e júpiter. Nessas tiragens de romance, tá? Estão todas lá na playlist de tiragens para romance. Tá bom? Então é isso. Semana que vem vem com mais tiragens para aquário. Nas tiragens de quarta-feira. E de segunda-feira que é só para romance, tá bom? Vão acompanhando aí. Um beijinho. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto